Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Harold Shipman. Eu tenho certeza que alguém pediu esse caso. Eu encontrei, foi a Roseanne Correa. Muito obrigada Roseanne por ter sugerido essa história. E como sempre, antes de começar, eu tenho que falar que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre drogas, sobre câncer, sobre vício em analgésicos e também sobre suicídio. Harold Frederick Shipman Jr. nasceu no dia 13 de janeiro de 1946 em Bestwood Council, em Nottingham, na Inglaterra. Ele era uma criança cheia de energia, muito inteligente, crescendo ele foi se tornando um jovem bem solitário. Não tem muitos relatos sobre isso, só que ele não era de muitos amigos. Ele era só um cara quieto. Mas quando ele precisava se dar bem com os outros, ele se dava muito bem, tanto que ele praticava vários esportes. Só não era de passar muito tempo com as outras pessoas. Na verdade ele passava muito tempo com a mãe. Harold era muito chegado à sua mãe. Ele era o menino da mamãe, basicamente. A mãe dele cuidava muito bem dele e infelizmente ela foi diagnosticada com câncer nos pulmões quando Harold tinha 17 anos de idade. Com o pai trabalhando para suscitar a família, o Harold era quem cuidava dela em casa todos os dias, até no dia da sua morte. Ele tinha, é claro, a ajuda de um médico que ia lá quase todo dia para dar os medicamentos que não podiam ser mantidos dentro de casa, como por exemplo a morfina. A morfina naquela época era o único tratamento que se tinha para as dores do câncer. Não tinha mais nada que eles pudessem fazer, a não ser deixar que o paciente tivesse o maior conforto possível. E eu acredito que hoje em dia, em alguns momentos também, é só isso que eles podem fazer. E esse foi o primeiro contato que o Harold teve com a droga e com os tratamentos médicos mais intensos. Foi cuidando da mãe dele. Ele achava fascinante como uma pequena dose fazia toda a dor da pessoa desaparecer. A sua mãe faleceu no dia 21 de junho de 63, aos 43 anos de idade. E após avisar a família, o Harold disse que sairia para correr. Dizem que ele sumiu durante a noite toda. Ele correu ou correu até algum lugar que ninguém sabe onde ficou lá, a noite toda. E quando ele voltou, ele havia decidido que queria ser médico. Ele falhou nos seus primeiros exames para entrar na Universidade de Medicina, mas ele não desistiu. Enquanto ele estudava para tentar de novo, aos 19 anos de idade, ele conheceu a sua futura esposa, Primrose Oxterby. Eu acho que é assim que se fala? Primrose Oxterby. Harold viu essa garota linda no ônibus e resolveu conversar com ela. E aparentemente foi amor à primeira vista. Primrose tinha 17 anos de idade, ela era filha de fazendeiros e se apaixonou por ele também. Como a natureza segue seu curso, ela ficou grávida e cinco meses depois os dois se casaram. O relacionamento seguiu firme e juntos o casal teve quatro filhos. E eles nunca se divorciaram, eles ficaram juntos até o fim da vida. Harold conseguiu ingressar no curso de Medicina, ele se formou em 1970. Ele decidiu se tornar um daqueles médicos que visita pacientes em casa, do mesmo jeito que foi o médico que tratou a sua mãe. Normalmente pacientes muito frágeis em estado terminal que só querem ficar com a família, ou pacientes com alguma deficiência física. Alguns anos depois, o Harold também começou a trabalhar em um consultório formal como clínico geral, mas ainda visitando os pacientes em casa. E acredita-se que foi aí que ele começou a matar pessoas. Em 1974, o Harold desenvolveu um vício em analgésicos e começou a fazer receitas falsas para os seus pacientes e ficando com esses analgésicos. E não eram só os comprimidos, ele usava principalmente uma droga injetável chamada Peditina, hoje conhecida como Demerol, muito usada em pacientes terminais ou em cirurgias em que a pessoa realmente precisa não sentir dor nenhuma. Ela traz vantagens porque causa menos efeitos colaterais do que a morfina e o Harold estava louco para ela, ele estava adorando. A droga fazia ele cair no sono no meio do dia. Ele perdia a memória várias vezes também, ele não conseguia dirigir, a esposa tinha que levar ele de carro para a casa dos pacientes, tinha que buscar ele no trabalho porque ele não conseguia dirigir. O Harold estava perdendo o controle da situação e os colegas de trabalho, todos os médicos, estavam começando a achar que ele tinha epilepsia, porque ele desmaiava do nada. Finalmente, cercado de médicos, ele foi pego. Um dia, durante um dos seus desmaios, ele foi examinado e os médicos encontraram marcas de agulha, assim como hematomas bem feios nos braços dele e doses pesadas da droga no seu sangue. Ele foi descoberto, em 75 o Harold foi demitido e em entrevistas, anos depois ele disse que começou a usar a droga para tratar a sua depressão e acabou ficando viciado, mas ele nunca consultou outro médico sobre a sua depressão, ele mesmo decidiu que precisava analgésicos para a sua depressão. Acho que a matemática não bate aí não. Ele entrou em um programa de reabilitação e também, é claro, foi preso por preencher aquelas receitas falsas. Foi sentenciado a pagar uma multa de 600 libras, apenas, e a sua licença médica não foi removida, ele ainda podia praticar. Com o fim da sua reabilitação, o Harold voltou a atender pacientes em 1979. A família toda se mudou para outra cidade e ele começou a trabalhar em Mothram, eu acho que é assim, Mothram, onde ele se tornou um médico muito conhecido, muito bem visto. Os pacientes recomendavam ele para os seus amigos e, sabe, ele participava de vários conselhos importantes na cidade, inclusive os conselhos de medicina. E ninguém sabia sobre o seu passado. Seus colegas logo começaram a perceber que ele era do tipo que prescrevia remédios super fáceis, se alguém falava, olha, eu estou morrendo de dor, e porque eu estou com dor eu tomo isso, então eu acho que você devia me receitar isso. Ele ia lá e receitava, trabalho bem feito. É a vida. Em 92, Harold decidiu que estava na hora de abrir o próprio consultório. Ele fez isso e teve muito sucesso. Muitos dos seus antigos pacientes o seguiram até o novo consultório e muitos desses pacientes morreram. Muitos pacientes, nesse meio tempo que eu falei sobre o vício de drogas dele, gente morrendo e ninguém sabia de nada, ninguém percebia. Por quê? Porque quase sempre eram mulheres idosas. No dia 24 de março de 98, a doutora Linda Reynolds, que trabalhava em frente ao consultório do Harold, ela estava conversando com uma funcionária do crematório local e essa funcionária disse que tinha percebido que o doutor Harold Shipman era sempre quem assinava o pedido de cremação dos seus pacientes. E eram muitos pacientes. A maioria deles eram mulheres idosas que viviam sozinhas e que não estavam doentes até poucos dias antes da sua morte, de acordo com a família. Na época, na Inglaterra, olha só, eu demorei muito pra entender isso. Complicadíssimo os atestados de morte e coisas de cremação na Europa. No Brasil também deve ser super chato. Na época, como é que era? Quando uma pessoa falecia e ela já estava doente, ela já estava sendo vista por um médico, seu médico era o primeiro a ser chamado. E ele determinava se a morte era natural, por uma doença ou por velhice, ou não, se era uma morte duvidosa e a polícia devia ser chamada, sabe? E aí a família dizia se queria uma necrópsia ou não. Então, a papelada era preenchida e o corpo era enviado pro necrotério, pra casa funerária ou pro crematório. Dependendo de onde o pessoal, né, queria levar. No caso de cremação, outros documentos tinham que ser assinados por um membro da família, pelo médico que cuida do paciente, ou pelo médico que fez a necrópsia. Depende, né, se foi feita uma necrópsia ou não. E aí tem que ser assinado também por um segundo médico, como garantia. Três assinaturas são necessárias. E era assim que o Harold contornava o sistema. Ele entregava esses documentos, seus colegas que confiavam na palavra dele, né, assinavam os documentos dizendo ok, você diz que a pessoa então pode ser cremada, que não teve nada de errado, que ela morreu de doença tal. Ele dizia assim, tá tudo certo. A pessoa ia lá, assinava. E era assim que as coisas aconteciam. Ninguém além da família sabia que aquelas vítimas não estavam doentes antes de serem mortas pelo Harold. Elas eram levadas pra cremação sem que nenhum outro exame fosse feito. A doutora Linda Reynolds, como eu disse, ela ouviu sobre isso e sobre o grande número de pacientes que morriam nas mãos do doutor Harold Shipman. Ela ficou muito preocupada. Entre 1973 e 1998, ele havia assinado 520 atestados de óbito. 520 atestados de óbito. Ela levou essa reclamação pra polícia, é claro, e uma investigação começou, mas logo terminou. Eles decidiram que estava tudo bem, que não tinha nada de errado. O Harold assassinou mais três pacientes antes de ser pego. Ele também ficou um pouco mais esperto, percebendo que as pessoas estavam desconfiando dele. Ele colocou sintomas de doenças falsas nos relatórios dos seus pacientes. Assim, não pareceria que eles faleceram do nada. Em junho de 1998, após a morte da última vítima, Kathleen Grundy, a família percebeu que não tinha alguma coisa de errado. Aí. A Kathleen, ela era uma mulher saudável, ela não tinha nenhuma doença e só via o doutor Shipman pra exames de rotina. Nada na vida dela indicava que ela estava pra morrer. No dia da sua morte, ela havia marcado uma coleta de sangue com o doutor Shipman. Mas, quando ela esticou o seu braço, Harold não tirou o sangue dela. Ele injetou morfina direto na sua veia. Kathleen morreu naquele mesmo dia. Harold era seu médico, então a família o chamou. Ele disse pra família que foi uma morte natural e assinou os papéis. A família não queria que ela fosse cremada, então ela foi levada pra funerária e enterrada. A filha da Kathleen recebeu uma carta um tempo depois, dizendo que sua mãe havia feito um novo testamento recentemente. Ela achou isso muito estranho, já que a mãe dela já tinha o seu testamento pronto há muito tempo, as filhas já tinham lido, toda a família já tinha concordado que o testamento era justo. E esse novo testamento deixava todos os pertences dela, todo o seu dinheiro e até as suas duas casas pro doutor Harold Shipman. Obviamente, as filhas da Kathleen acharam isso ridículo e chamaram a polícia. Foi a primeira vez que o Harold fez isso, de tentar roubar dinheiro de uma vítima. Acredita-se, porque nenhuma outra família que se sabe, que foi dos pacientes dele, disse que recebeu esse tipo de coisa. Foi a primeira vez que ele tentou fazer isso e foi assim que ele foi pego. O corpo da Kathleen foi exumado e as grandes quantidades de morfina foram identificadas no seu sangue. Doutor Harold Shipman foi interrogado e disse que ela era viciada em codeína, um analgésico comum que vem comprimidos e é receitado após cirurgias pequenas como a remoção das amígdalas, por exemplo. A polícia investigou melhor isso, né, e logo eles perceberam que ele estava mentindo. Ninguém mais na vida da Kathleen tinha motivos pra acreditar que ela era viciada nesse tipo de comprimido. Ela nem tinha essas drogas em casa, então não, ela não era viciada em analgésicos. No dia 8 de setembro de 1998, Harold foi interrogado mais uma vez e foi preso naquele mesmo dia. Finalmente, a polícia começou a investigar todas as mortes de pacientes dele e logo eles perceberam que o método se repetia. Poucas daquelas vítimas foram enterradas em vez de cremadas. Doze senhoras no total foram exumadas e examinadas. Além da Kathleen, eu encontrei Irene Turner, Bianca Pomfret, Winifred Mella, Mary Quinn, Joan Melaya, Ivy Thomas, Jean Lili e Muriel Grimshaw. Como eu disse, elas foram exumadas, foi confirmada que todas elas tinham uma grande quantidade de morfina no momento da morte. Harold foi indiciado pelo assassinato de todas essas mulheres. A delegacia encarregada da primeira investigação também foi investigada, porque como que eles não encontraram esses problemas em todos os atestados de óbito que o Harold tinha feito e tal. E basicamente foi porque eles colocaram detetives com pouquíssima experiência no caso. Eles não trataram o caso com seriedade. Pessoas que não sabiam realmente como investigar o caso ainda colocaram eles para investigar e quando eles não encontraram nada de errado, os seus superiores não investigaram. Então ficou por isso mesmo. Eles nem sabiam que o Harold tinha sido preso pelo abuso de drogas antes e por fazer as receitas falsas. Foi realmente um trabalho péssimo. No total, acredita-se que o Harold fez entre 250 e 600 vítimas em 27 anos como médico. No dia 21 de janeiro do ano 2000, ele foi considerado culpado e sentenciado a 15 prisões perpétuas. E a sua licença médica só agora, só no dia do seu julgamento, foi revogada. Harold se recusou a dar qualquer entrevista e nunca falou sobre os seus crimes. A sua esposa, Primrose, também nunca se manifestou sobre o marido além de dizer que ele era um bom médico e ela não acreditava que ele tivesse matado seus pacientes. Muitas das leis envolvendo médicos e pacientes mortos por médicos mudaram por causa dessa história, por causa da história do Harold. Harold faleceu no dia 13 de janeiro de 2004 por suicídio. Ele se enforcou aos 58 anos de idade. Acredita-se que além de estar deprimido na prisão, estava triste, os policiais estavam percebendo, ele também fez isso para ajudar a esposa a conseguir uma pensão do sistema de saúde. Aparentemente, no Reino Unido, médicos são quase como parte do exército. As esposas ou os maridos também têm uma pensão se eles falecerem antes dos 60 anos de idade, aparentemente. Então, aos 58 anos, o Harold se matou. Foi isso, pessoal. Extremamente triste. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Nubia MK, Casos Macabros, N, e Gisele Ferreira Paulo por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. As minhas redes sociais e minha caixa postal estão na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!